Boa tarde, Espírito Santo, bem-vindo, chega mais, olha, facebook.com.br, Ronda Geral, daqui a pouco reportagem exclusiva sobre o drama da pequena Júlia com uma doença crônica que precisa de ajuda. Mas vamos começar o Ronda com um flagrante de arrombamento no centro de Vitória. É a quinta ação de bandidos na loja, hein? No leve. A primeira imagem do bandido mostra o momento em que ele tenta arrombar um veículo estacionado em frente à Praça Costa Pereira. Ele desiste do carro e busca outro alvo. Poucos metros à frente, resolve invadir uma loja. Ele para, observa e até tenta entrar pela primeira vez, mas se afasta. Vai até um poste e revira o lixo. Fica ali por algum tempo até decidir voltar para a loja. O criminoso pula a grade. Quase 12 minutos depois, já aparece indo embora, carregando uma sacola cheia de produtos. Toda a ação do bandido foi flagrada pelas câmeras de videomonitoramento de uma outra loja instaladas bem em frente ao local. O ovo do criminoso foi esta barraca que está instalada aqui. É uma extensão de uma loja de joias, mas aqui dentro não tinha ouro. O bandido pulou a grade e arrombou a porta. Aqui dentro acabou encontrando só mochilas e bolsas que ficavam expostas aqui na frente. Desta vez ele fugiu levando pouca mercadoria, mas esta não é a primeira vez. Em 11 anos de serviço aqui, já é o quinto arrombamento da loja. A primeira vez eles arrombaram a minha loja. Ela me levaram 53 relógios, mais outras coisas, joias, né, que estavam na vitrine. E daqui dessa bolsa, dessa barraca, me levaram bastante bolsa. Segundo o comerciante, durante o dia o policiamento na região existe. O problema está à noite, quando a praça e as ruas ao redor são tomadas por usuários de drogas. Depois das 20 horas é difícil você ver policiamento aqui na rua. E quando aborda ali, a maioria deles são usuários de drogas, né. Outros também, nem usuários são, são pessoas até bem vestidas, que eu já vi, entendeu, envolvidas nesse tipo de crime. Esse monitoramento aí é bom, eu conheço, né, monitoramento do Martini. Comerciante que investe, o próprio dinheiro está trabalhando nessa mente, aliás o cara briga mesmo. Pra poder lá, parece que é a câmera, mas não é não, é tudo legalizado, tudo certinho. Mas a câmera é dele, quer dizer, daqui a pouco está até ligada a ansiódia, né, a central seria até bom. Porque flagra coisa pra caramba, gente, quantas reportagens eu já fiz. Nossa, ao longo dos 7 anos aqui de reportagem, mostrando lá aquela zona que fica na Praça Costa Pereira à noite. Briga, né, de morador de rua, assaltante que se aproveita realmente desse vazio, dessa escuridão que fica ali na madruga. Pra poder realmente arrombar comércio. Essa galera também protege de um jeito que não está muito confiável. Bota um cadeadozinho, é frágil. Mas, gente, como é que você vai fazer? Vai blindar? É caro pra caramba. Você vai fazer como? Pra impedir, né, tantos roubos. Foram cinco. Tá vendo aí a imagem, claro, por estar à noite, não dá pra ver caro, você tá fazendo um vulto. Tá aí essa alma penada, essas almas rondando esses zumbis da madruga aí no centro. No centro da capital, gente. Tinha que ter uma atenção aí específica, né, especial, aliás. Olha, um taxista levou dois tiros durante um assalto. O bandido usava máscara de carnaval. A gente tá faltando tempo pra curtir o baile, mas vamos ver. Roda aí. Um tiro na perna que ainda está alojado e outro de raspão no tórax que passou bem perto do coração. As lesões foram resultados de uma tentativa de latrocínio sofrida pelo taxista Edio Belato, de 65 anos. O fato aconteceu por volta das 11h30 da noite de ontem, quando ele chegava em casa, no bairro Pontal das Garças, onde mora. O assaltante estava escondido atrás desta lixeira e aproveitou o momento em que o taxista chegou, parou o carro e saltou para abrir o portão pra poder abordá-lo. Seu Edio acabou reagindo e foi baleado. Ele só gritava comigo, me dá sua arma, me dá sua arma, me dá sua arma. Aí eu tentei a segurar ele aqui, tentei agarrar ele, aí eu gritei o vizinho ali, né, pra poder vir. Aí ele ficou com medo, correu, quando ele correu, quando eu entrei no meu carro, ele sentou fogo, aí atirou. Seu Edio foi subdelegado. Está aposentado desde 89 e por isso possui uma arma. Informação que o assaltante sabia. Por isso ele desconfia que o rapaz, na visão dele um adolescente, seja do bairro, pois usava máscara para não ser reconhecido. Usado por uma máscara assim de carnaval. É um menino novo, eu calculo que esse menino deve ter de 3 a 14 anos. Ô moleque máscara de Pontal das Garças, gente, o bairro já está com a garça voando, está tudo lá doido, abandonado. Chão de terra, um bairro mais distante, poucos moradores, mas tem, é um bairro residencial, gente. E olha só como está vulnerável. Eu fico tentando imaginar a fragilidade e o desespero que fica o seu Edio para dormir, tanto essa noite quanto as outras, sabendo que um garoto desse está solto, porque sabe onde é que é a casa dele. Ele reagiu, está ali baleado, o carro dele está aqui estacionado na garagem, um portão, vocês estão vendo que simplicidade de madeira. Tem a experiência do trabalho dele que já foi subdelegado, tem porta de arma, mas a arma não garante vida, né? Como é que você vai conter um garoto que se esconde no meio da moita do lado de uma lixeira? Você está chegando em casa, olha só que maldade, né? Um lugar ali vulnerável mesmo, que você sabe que não tem um patrulhamento ali intenso para poder garantir a proteção da vizinhança ali. Lamentável. Cuidado aí, seu Edio, se cuida. Bota a vizinhança toda de olho, se a galera vê alguma coisa suspeita, diz que denuncia, chama a polícia, faz barulho, qualquer coisa. Taxista é assassinado a tiros dentro do próprio carro. Oswaldo Busmante, de 53 anos, foi morto com quatro disparos, gente, três deles na cabeça. Quem chamou a polícia foi um vaqueiro que passava pela estrada e estranhou o carro parado ali em frente a uma propriedade rural. A polícia já descarta aí a hipótese de latrocínio, que é roubo seguido de morte, já que todos os pertences da vítima estavam lá no carro junto com ele. Um dos filhos do taxista, que é policial, acompanhou emocionado o trabalho da perícia. Oswaldo, ele trabalhava como taxista há 30 anos e atuava no ponto de táxi da rodoviária de Linhares, no norte do estado. As imagens das câmeras de monitoramento já foram solicitadas pela polícia. Se tiver aí, depois manda pra gente pra ajudar nesse trabalho, que não vai ser fácil não, botar a cara e estampar a cara desse criminoso aqui. Tristeza pra mais um trabalhador. Ó, taxista, eita, nós. A polícia tá atrás de um criminoso que tem cometido vários assaltos, norte do estado também, hein? Roda aí. Pouco mais de meio dia, o rapaz de blusa branca e boné passa pela rua e entra na farmácia. Ele já chega anunciando o assalto e diz que está com uma arma na cintura. A atendente entrega todo o dinheiro do caixa. Repare que nervosa, a atendente começa a chorar. O rapaz vai embora calmamente. Um outro funcionário chega, fica sabendo do assalto e corre para pegar o celular e chamar a polícia. O assalto dura 22 segundos. Agora, o alvo é uma loja de confecção e a vítima também é uma mulher. O ladrão, que está de camisa rosa, espera uma outra mulher ser atendida. Se levanta e mostra a arma que está escondida na mochila. A funcionária também é obrigada a entregar todo o dinheiro. Novamente, o bandido vai embora bem tranquilo. Dessa vez, o assalto dura menos de 20 segundos. A polícia pede ajuda para identificar o criminoso que age em Soretama, no norte do estado. Qualquer informação deve ser repassada pelo Disque Denúncia 181. É, gente, radicalizando um pouco as ideias. Vamos pensar que outro dia eu estava sentada num consultório médico, batendo papo com a galera que fica esperando o horário da consulta. Um rapaz, na revolta ali, falou comigo de uma forma até sensata. Falou, sabe por quê? Que essa bandidagem está ali fazendo o que quer com 22 segundos na tranquilidade e você passivamente do outro lado, como vítima, é obrigada a dar tudo, entregar, sem reagir, sem esboçar qualquer susto. Porque às vezes você já está até acostumado de tanto que você vê. Por quê? Está todo mundo desarmado. A bandidagem está armada até os dentes, com arma potente e o escambau. Nós não. Eles sabem que nós estamos desprotegidos, vulneráveis, e todo mundo orienta realmente a não reagir, porque a gente pode pagar com a nossa vida, que é o correto mesmo para a gente se resguardar. Agora, eu queria ver se todo mundo tivesse uma forma garantida por lei de se proteger, você imagina num restaurante lotado, se bandido ia dar uma errada de fazer um assalto ou numa loteira, sabendo que tem cliente, que qualquer um por trás poderia ter uma arma e chegar e acabar com a raça dele, ou fazer qualquer outra coisa, ou enfim. As pessoas hoje não temem, quer dizer, os bandidos não temem, porque sabem que a lei está frágil e que nem a gente, de bem, vai poder fazer qualquer situação para nos reguardar. A gente não tem o direito de se defender nesse ponto. E eu achei muito interessante, estou reproduzindo isso aqui para falar para vocês, que eu já até comentei isso aqui antes, e é uma indignação, né? Tiroteio entre traficantes na disputa pelo tráfico em duas comunidades de Vila Velha. Luciana Light. Pois é, Débora, a disputa pelo domínio do tráfico de drogas teve mais um capítulo na noite de ontem aqui no bairro São Torquato. Por volta das 10h30, moradores ligaram para a polícia e informaram sobre uma intensa troca de tiros aqui na região. As informações eram de que foram ouvidos mais de 100 disparos. As viaturas do GAO, da Rotam e viaturas do 4º Batalhão vieram até o bairro e flagraram três homens descendo esta rua que o Alex está mostrando para a gente agora, que é a Rua Pastor Androzino Barbosa. Descendo essa rua, os três homens desciam essa rua correndo e deram de cara com a viatura. Eles foram abordados e no bolso de um deles, os policiais encontraram munições de calibre .38. Junto com as informações colhidas aqui com alguns moradores, os policiais voltaram pelo percurso que os bandidos estavam fazendo, que era aqui pareado com a linha do trem, na parte baixa do Morro Boa Vista, e acabaram encontrando três armas. José Batista Jesus da Costa, preso em flagrante, Sérgio Júnior Soares, de 18 anos, também foi preso e o Elton Freire Gomes, de 37 anos, também foi detido. A informação da polícia é de que essa troca de tiros é mais um capítulo da guerra declarada entre o Morro Boa Vista, que fica aqui desse lado, e pedir para o Alex mostrar aquele morro ali, que é o Morro do Cobir de cima. É uma guerra declarada aí que já vem fazendo vítimas há muito tempo. Toda a ocorrência foi encaminhada para o DPJ de Vila Velha e os três detidos foram encaminhados para o centro de triagem de Viana. Débora, é com você. Valeu, Luciane. Gostei aí que você e Alex Pereira conseguiram mostrar bem esse paralelo. Deu para a gente ter uma noção bem da proximidade, que realmente tem, de um lado, né, Boa Vista, e coisa de 100, 200 metros, não tem muita noção assim, olhando, mas, sei lá, 200 metros já fica a Covid em cima. Eles ficam quase que de frente para o outro meio lateral, se é porque aqui, não é Rio de Janeiro que chegou bala traçante. Você imagina o morador ter que dormir, olha o som daquela balada, mas não é balada da discoteca, não, não é luzinha de festa. É aquela bala traçante que você chega a ver o rastro da cor dela, do fogo, do disparo, e aquele som, aquele barulho ensurdecedor de tiro comendo solto, e você ficar com medo daquele tiro atravessar a janela da sua casa e atingir a cabeça do seu filho na hora que você está, né, no momento de descanso depois de ter trabalhado o dia inteiro. Ainda bem que a gente não chegou a esse nível, mas, olha só o paralelo, é uma guerra tão próxima, e a polícia está atuando, nem tanto que suspeitou, de um cara que estava andando com munição de 38, estava só com a munição, onde tem rastro, tem fogo, né, tem fumaça, tem fogo. Da munição, acharam as armas, eles estão em câmera. Flagrante aqui na tela do Rondem, um guarda municipal de Vila Velha foi afastado após agredir um morador de rua. Bom, tudo isso foi flagrado pelas câmeras de segurança da própria prefeitura, que agora a gente está vendo, né. Na ocasião, o homem havia participado de uma confusão em um abrigo público e acabou detido. Só que mesmo algemado e cercado por guardas, como vocês estão vendo aí, olha só, em seguida ele já foi jogado para dentro do carro da guarda, e essa agressão começou, entendeu? A agressão aconteceu em outubro, um mês, já tem um tempinho, mas só agora que saiu aí a decisão de afastar o guarda. O servidor, ele disse que o homem ameaçou os guardas, dizendo que iria matar um a um quando saísse da cadeia. Mas a prefeitura condena a atitude da agressão e diz que não houve qualquer necessidade desse ato. É, gente, sinistro, é, deu um soco ali. Na hora, ó, eu não vou julgar não, tá errado, tá. Né, morador de rua, o que que ele fez pra isso? A gente sabe que a lei, né, não pode fazer, não, beleza. Tá afastado. Agora, cadê esse morador de rua, o que que ele fez, esses detalhes que você quer saber? Tá bom, tava no abrigo, discutiu, parará, disse que ia matar. Ameaçou também, será que ele tá preso por ameaça? Será que ele tá respondendo também por tá ali, né, porque a pracinha de Vila Velha, vou dar um exemplo, fica ali perto de onde fica a central de monitoramento, mas já teve equipe nossa de reportagem que foi ameaçada. Não são todos, então tem que existir um trabalho também, não é só a guarda não, tem assistência social pra poder conversar com esses moradores de rua, já que não pode ser forçado, eles não podem ser retirados à força, porque tinha um projeto, um negócio que ficou engavetado. E agora eles fazem o que querem, mas também não dá pro negócio ficar solto aí, porque tem droga no meio, tem cachaça, tem tudo. Tô dizendo que seja esse caso, mas aí, um problema vai gerando o outro. Uma doméstica tá presa, acusada de participar da morte do próprio filho, um bebê de um aninho. Roda pra gente. A mesma mulher que deu a vida, Caleb Gomes, é apontada pela polícia de estar envolvida na morte dele. No início de outubro, mostramos o caso da criança. A princípio, a história contada por Ednara Gomes da Silva, de 23 anos, era que o filho dela, de um ano e seis meses, teria caído de uma escada. A polícia começou a suspeitar que não era um acidente ao analisar o laudo cadavérico, que comprovou que as lesões em Caleb não eram compatíveis com as provocadas por uma queda. Além disso, o laudo apontou que o menino estava morto seis horas antes da mãe chamar pelo SAMU. E o laudo cadavérico comprova que o Caleb foi vítima de diversas agressões contundentes, tanto no rosto quanto na barriga, além de uma mordida humana no cotovelo. Ainda de acordo com o delegado, Ednara chegou a levar o filho no pronto atendimento. Foi encaminhada ao setor de raio-x, fez o exame e, em seguida, fugiu do local. O delegado afirma, com base nas investigações, que Caleb foi usado por Ednara para que ela pudesse morar com Maico Gonçalves Pereira, na época do crime menor de idade. A polícia procura pelo jovem que completou 18 anos e acredita que ele é o responsável por ter matado o menino. A gente acredita que ela teria convencido ele a praticar o crime antes dele completar 18 anos, porque ele receberia uma pena mais leve. Você arrepende do que, então? De ter envolvido com o Maico. E na morte do seu filho, você também tem envolvimento? Não. O que é isso, gente? Eu tô passada. Isso não é mãe, isso é mãe. Isso só teve uma barriga e foi pro bem bom e engravidou. Porque mãe não é isso não, gente. Pelo amor de Deus. Olha só como uma pessoa pode trazer à tona uma tragédia como essa, tirar a vida de uma criança pequena, indefesa, inocente, que não pediu pra nascer, que veio a esse mundo por conta de uma irresponsabilidade. Não seria responsável. Porque o filho tem que ser gerado com amor, com desejo, você tem que querer, entendeu? Agora, por causa de um amorzinho desse, por causa de um cara, e ainda matutou o negócio, que o cara tinha 17 anos. Eu não entendi o que que levou friamente essa mulher a matar o filho. Será que ela veio com um estorvo? Será que ela veio com a criança e atrapalhar os planos de sonhos da vida dela? Será que ela tem sonho? Que sonho que uma mulher dessa vai ter? Gente, pelo amor de Deus, e parabéns pro trabalho da perícia, nossa perícia técnica, que por meio de um laudo, tem análises feias, a gente vê isso em filme, mas isso é realidade, que consegue provar que muita das coisas é lorota. E o Maicon, gente, também tá preso e vai ser apresentado agora à tarde. Vamos ver o que que esse cara vai falar, né? Vamos ver essa história, gente, é um neném, gente. Pelo amor de Deus. Chega a me dar nervoso. E, ó, mistério no desaparecimento de uma jovem, Jéssica. A Jéssica sumiu após passar a noite numa festa e pegar carona com o desconhecido. Já teve aquele caso da família que saiu da festa, agora é mais um caso estranho aí. Vamos ver. Sem notícias da jovem, há quatro dias, familiares estavam desesperados. Meu pai, tadinho, que cuidou da gente, tá lá. Chorando, chorando. Meu pai, não aguenta uns negócios desses, gente, não aguenta. Jéssica de Oliveira, de 19 anos, desapareceu na madrugada de domingo, depois de uma festa em um bar no bairro Flechal, em Cariacica. A última notícia que Carla teve da filha foi através de uma mensagem de texto. Me deu uma mensagem pra mim, oito e meia da noite, e pedindo pra tomar conta da neném dela. Essa babá de 24 anos afirma que a noite começou em um encontro no terminal de Itacibá. Jéssica conhecia apenas uma das seis moças que passaram a noite com ela. Ela tava com o uniforme do serviço dela. Ela pegou, tomou banho na casa de um colega nosso, se arrumou lá. Mas a noite não terminou no fim da festa. De Flechal, Jéssica seguiu para o bar em Nova Brasília. A partir daí, novas testemunhas entraram no caso. Essa menor de 15 anos foi a última a estar com a jovem. Ela falou, bem assim, eu vou ter que ir embora, eu tenho que cuidar da minha filha. Aí tá bom. Eu peguei e levantei. E era por volta de que horas? Ah, era de madrugada, acho que umas cinco horas da manhã, quatro. Segundo ela, as duas pegaram uma carona pra casa com um desconhecido. Passou um homem de moto e mexeu com ela. Aí ela falou, bem assim, me dá uma carona. Aí ele falou, pra onde? Aí ela falou, primeiro eu vou levar minha amiga embora. Aí tá bom, eu falei, muta aí. Aí ela foi no meio, o homem dirigindo e eu atrás. Na noite desta quarta-feira, várias pessoas que estiveram com Jéssica na noite de sábado, antes dela desaparecer, foram ouvidas pela polícia. Mas a família que já ouviu diversas versões da mesma história, já passa a acreditar que algo bem pior que uma carona com um desconhecido tenha acontecido. Estão passando muito trote lá pra casa, falando que minha irmã morreu mais de dez vezes, cara. Eu liguei pro DML, pros DPJs e não era verdade. Minha família vendeu no IML umas três, quatro vezes. A mãe diz estar preparada para o pior, mas não perde a esperança de que Jéssica seja encontrada com vida. Pra mim, meu Natal, meu Ano Novo, acabou. Enquanto minha filha não voltar pra casa, até minha vida que for. Nossa, gente, que peregrinação macabra, né? Uma mãe, a família toda ainda, DML várias vezes e ninguém tem pista. Então, gente, quem tiver informações, diz que denuncie em 81, tá aí a Jéssica. Fim de festa, carona, negócio que a gente fala, não conhece a pessoa, tá ali na festinha, vai pegar carona. Gente, olha o B.O. que isso não dá. E teve o caso do desaparecimento daquela família que descobriu que foi o assistente de carro. Tem o médico também, que até agora ninguém sabe, lá de São Paulo, que também tá sumido. Quanto mistério essa semana. Nossa Senhora. Ó, em um minutinho, o Ronda conta o drama da pequena Júlia, de 8 anos. Ela sofre de um problema raro de pele, crônico, que chega a escamar a pele dela. E além de não conseguir fazer o tratamento correto, que custa muito caro, ela ainda sofre bullying na escola. Já, já, um minutinho, gente, porque eu tenho um recado pra vocês da Dots. Olha, você já pensou se as suas compras pudessem virar produtos e viagens? Vai dar uma curtida? Gente, é assim que você faz, ó, se cadastra, faz suas compras nos estabelecimentos parceiros de Vitória, como supermercados, postos de combustíveis, farmácias e ganha Dots. Dots, gente, depois você pode trocar por produtos, experiências e viagens. O catálogo Dots tem muitas opções pra você escolher. E o melhor, gente, são muitos parceiros pra você ganhar Dots e juntar bem rapidinho pra trocar pelo que você quiser. Olha só, tem o Banco do Brasil, tem o Carone, Farmácias PagMenos, Postuale, Dadalto, D&D Home Center, Bob's, Rede Marcela, Casa do Adubo e muitos outros parceiros também. E é grátis e muito fácil. Cadastre-se em Dots.com.br. E aproveite, vale a pena conferir. Vem comigo, gente, olha, uma matéria exclusiva, repórter Felipe Chicarino, teve lá na casa da pequena Júlia. A Júlia, gente, é uma capixaba de apenas oito aninhos que sofre de uma doença rara de pele. Só com a mãe, gente, falou o seguinte, né, remédio. A mãe precisa gastar dois mil reais por mês. E além de todo esse problema que a Júlia enfrenta, mais um que vem pela frente, sabe o que é o preconceito dos colegas de escola por conta disso. O Lédio. O olhar, o sorriso e o jeitinho são de menina. Mas o problema pelo qual Júlia passa há três anos atormentaria qualquer adulto. Com apenas oito anos, a criança sofre de dermatite atópica, uma doença alérgica, crônica, caracterizada por lesões avermelhadas, que coçam muito e, às vezes, descamam. Eu sinto muito a cocer, ele fica coçando, assim, coçando, coçando, e se não passa. Aí, no outro dia, ele está pequeno, no outro dia, ele começa a crescer, crescer. Se não passar o remédio, ele fica grande e começa a coçar, 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 e... Quando está em crise, a sensação é insuportável. As fotos mostram a gravidade do problema. Júlia sabe onde está exatamente cada cicatriz. As feridas são motivos de dor, de incômodo e de bullying na escola. É, Júlia, eu vou sair de perto de você, você está lá atrás, porque eu vou pegar a doença de você. Desde que a doença de Júlia foi descoberta, a vida não tem sido fácil para os familiares. Sempre tem que estar levando ela no médico constante. Quando ela dá a crise, dá a febre, tem que correr para o médico. Se demorar muito o atendimento, dá a isipela, a bactéria. Às vezes, você tem que chegar no hospital, tem que dar... Chamar a atenção deles, né? Porque a isipela vira a infecção generalizada, né? Igual a última vez que ela teve agora, quase por um pouquinho, Júlia perdia a perninha dela. E os problemas não param por aí. O local onde Júlia mora não contribui para o controle da alergia. O calçamento da rua é precário. Sempre quando chove, enche de água tudo isso aqui. E a casa dela fica bem próxima a uma estação de tratamento de esgoto. No bairro Eldorado, na Serra, a luta na casa de Zilma é para que a dermatite se mantenha controlada. Para isso, Júlia depende de dezenas de medicamentos e hidratantes. A casa precisa estar sempre limpa. Por isso, Zilma faz faxina no mínimo três vezes ao dia. O gasto com o tratamento ultrapassa os dois mil reais. Nem sempre esta conta fecha e Júlia fica sem parte dos remédios. E é muito difícil você ter que todo mês ficar batendo na porta pedindo um, pedindo o outro. É muito difícil, né? Ela está sem muitas medicações ali, ela está sem. Sem os remédios. E assim, eu não tenho aonde mais buscar ajuda, né? Primeiramente Deus, né? A família acumula laudos e mais laudos sobre a doença de Júlia. Neste ano, eles deram entrada na Previdência Social para tentar o benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência. O pedido foi negado pela Previdência e agora quem vai decidir é a Justiça. Para o advogado do Ronda Geraldo, a menina só terá direito se a doença dela for comparada a uma deficiência física. Como a lei não fala portador de deficiência, qual o tipo de deficiência, realmente é uma análise subjetiva. Para saber se esse tipo de doença se encaixa numa deficiência que incapacita essa pessoa. A família deve tentar na Justiça o direito de ter o tratamento de saúde de Júlia custeado pelo Estado. A manutenção da saúde, o cuidado, o zelo é um dever do Estado. Então a pessoa pode entrar com uma ação, ingressar uma ação de conhecimento ou mandar de segurança para que o Estado seja obrigado a fornecer esses medicamentos. Ficamos sabendo que são medicamentos caros, são medicamentos difíceis porque é uma doença rara. Então o Estado tem o dever de cumprir com o fornecimento desse medicamento. Familiares precisam de ajuda. Venha ela de onde vier. A saúde, a beleza e o sorriso de Júlia dependem disso. O que ela mais quer é mandar um tchau para essa tal de dermatite. Tadinha Júlia, ó, beijo pra você, linda. E o pior, imagina a gente cabecendo uma criança de 8 anos dentro da escola, sofrendo aquele bullying dos coleguinhas achando que ela tem, né, pereba, sabe aquelas coisas que o pessoal fala? Que é contagioso, não é, gente. Olha, é uma doença crônica, é uma doença que tem tratamento, mas custa caro. Como é que a avó, gente, que já ganha, gente, ganha como faxineira, diarista, vai fazer faxina, só de medicamento por mês, são 2.200 reais. Nem que ela ganhasse isso, como é que você vive de remédio e fica desnutrida, não come, não paga aluguel, não tem roupa, não tem nada? Não dá, gente, assim, não compra material escolar, um caderno, não há problema. É uma realidade tão complicada, que precisa, sim, de uma ajuda, de uma intervenção do Estado, e foi o que a gente tentou correr atrás. E a Secretaria Estadual de Saúde disse que para remédios que estão fora dessa relação fornecida pelo SUS, a família deve entrar realmente com um processo na farmácia do município, que uma comissão vai avaliar a viabilidade no fornecimento. Então, vou falar pra vovó aí, Júlia também fica lá falando com a vovó, pra pegar toda essa listinha de remédio que vocês precisam mesmo, todo mês, o creme, tudo, e levar essa farmácia pra poder saber da viabilidade. Tem que tentar, porque às vezes por falta de instrução, por falta de conhecimento, aí ligam pra gente e não procuram outro recurso. Mas existe como, não pode é ficar sem e ela acabar, porque na última crise o Chicarino me contou que a menina quase perdeu a perna, de tanto coçar, de tanta ferida, bactéria, quase deu aquela gangrena e ia ter que tirar a perna fora. Olha que desespero. É, gente, ó, no próximo bloco, estudante de 13 anos é espancado dentro de sala de aula em Vitória. Tudo porque ele conversou com uma garota. Até já. Ronda tá de volta. Gente, um estudante de 13 anos levou uma surra dentro de sala de aula aqui em Vitória. Motivo? Ciúmes. Rodou. O uniforme do estudante ficou nestas condições. O garoto que tem 13 anos levou socos no nariz e no peito. As agressões ocorreram nesta escola municipal que fica no bairro Joana Dark, em Vitória. Os agressores teriam invadido a sala de aula e empurrado o professor. O pai do estudante agredido afirma que o filho foi atacado por dois alunos, um de 13 e outro de 15 anos de idade. Eles teriam ficado com ciúmes de uma aluna que conversou com a vítima na hora do recreio. Invadir foram diretamente direcionado ao meu menino. Meu menino sentado, ele ficou sentado do mesmo jeito, apoio sentado. Na tarde desta quarta-feira, o pai do aluno agredido se reuniu com a direção da escola e também com a mãe dos agressores. Segundo ele, a direção da escola decidiu que os alunos responsáveis pelas agressões serão advertidos. O policial militar registrou um boletim de ocorrência contra os agressores. Ele vai manter o filho na escola e espera que ambos tenham punição mais rigorosa. Eu acho que não é uma punição suspender a escola. Eu vou se sentir vitorioso com isso aí, né? Eu acho que eles merecem uma punição mais severa, até uma expulsão da escola. Ah, isso é verdade, porque no meu tempo, eu acho que eu não sou tão, né, no tempo dele, vamos botar assim, era uma suspensão, uma punição zero, bem grande no bimestre, pra poder dificultar pra correr atrás pra passar de ano, pra sentir na pele. Aí vai dar tudo muito frouxo. E brigar por ciúme, essa molecadinha aí dentro de sala de aula, faça-me o favor, falta prensa. Falta rigor, regra, disciplina dentro de sala de aula, o professor tem que ter moral pra falar e os alunos cumpriram. Gente, vamos pra um último intervalo e o Ronda volta bem rapidinho com o Facebook da galera. Até já. Voltamos direto pra nossa página azulzinha bonitinha, Facebook, ó, nosso, né, Fabiane e Yasmin Cardoso. Olá, Débora, boa tarde. Manda um beijo pra minha filha Ana Caroline, que curte Tia Débite. Tia Débite, tia, beijo fofa. Obrigada pelo titia, adorei. Joel Oliveira, boa tarde, Débora. Todo dia que eu tô em casa, assisto o seu programa, mando um beijo pra minha filha e pra minha netinha. Que fofa, gente, de rosinha. Um beijo pra você, então, obrigada por assistir sempre aí o Ronda. A Lai Silva, boa tarde, Débora. Gostaria que eu mandasse um beijo pro fã clube das princesas do LL. Ai, do Lucas Lucco. Nossa, mando com tudo, ó. Onde eu faço parte. Luquetes, ele é fofo, né, gente? Fala sério, ó. Beijo pras meninas do fã clube. E vou aproveitar e mandar um beijo também pros alunos da Escola Estadual Laranjeiras, lá na Serra. A professora Cícera, que manda beijo também, pra mãe dela, dona Madalena. A professora Kelly, que mandou pra mãe, Helena. E também a coordenadora Tânia, que manda pro pai, o seu Nadir Gatio. Obrigada pelo carinho. Todos superfãs do Ronda vieram visitar a tribuna ontem. E a gente fica por aqui. Tem programa Tribuna na Estrada. Amanhã a gente tá de volta com o nosso, ó, piradinho, que já tá mais velho. E é isso aí, galera. Obrigada. Beijão. Fui. 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 Fui.